Música Ele escreveu o primeiro poema ainda na escola primária, assim como a primeira peça de teatro. Mas ele mesmo define que o grande impacto na carreira de escritor e poeta aconteceu mesmo quando se transformou em jornalista. Eu converso agora com o teatrólogo, escritor, poeta e historiador piauiense Menezes e Moraes. É o Iluminuras que está começando agora. Música Nascido na cidade de Altos, no Piauí, Menezes e Moraes vive em Brasília desde 1980. Tem 12 livros publicados de contos e poesia. É jornalista e professor universitário de história. Como promotor cultural, ele organiza um coletivo de poetas que reúne amantes da poesia e da música. Este é o nosso primeiro bloco do programa de hoje aqui na Biblioteca do Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, do TRT da 10ª Região. E eu começo agradecendo a presença do Menezes e Moraes aqui, portanto, para falarmos a respeito de literatura, principalmente poesia. Aliás, a poesia é que surge primeiro na sua vida. Daqui a pouco vamos mostrar os livros, você já está com um romance publicado, outros em via de publicação, mas o seu trabalho nessa área especificamente, na arte, foi especificamente a convivência com a poesia. Primeiro eu que agradeço o convite. E eu sou contista, romancista, teatrólogo e ensaísta, mas me considero essencialmente poeta. Dos 12 livros que eu publiquei, 9 são de poesia. Dos 20 inéditos que eu tenho, 15 por aí são de poesia. E eu não sei como que a poesia me encontrou, ou fui eu que encontrei a poesia. O que eu sei dizer é que, como jornalista, melhorou muito a minha poesia, que eu botei muito mais o pé no chão. Mas, pois é, você teve uma participação significativa, muito forte, no movimento de renovação da poética da literatura no estado do Piauí, no seu estado de origem. Você já militava, não apenas escrevia, mas militava em relação à poesia. Era um período, digamos, mais inocente, digamos assim, nesse sentido, por conta dessa comparação da convivência depois como jornalista aqui em Brasília? De alguma maneira tinha a sua porção de inocência, mas nem tanto mudasse a parte. Tinha de inocência porque nós acreditávamos num grande sonho, numa grande utopia, porque queríamos acabar com a fome, com a injustiça, com a miséria. E por trás de tudo aquilo que nós defendíamos, tinha uma tirania. Pois é, inclusive o seu nome artístico, Menezes I. Moraes, o I, exatamente com Y, é uma grafia hispânica. E o seu nome é Menezes de Moraes. Por que essa espucura? Tem alguma relação com isso? Tem. À época, um amigo meu me fez uma entrevista no jornal em Teresina e perguntou por quê. E eu disse que era em homenagem à futura independência da América Latina. Porque o di, a conjunção di, na língua portuguesa, é aquele status de nobreza. Dom Pedro Orleans de Bragança. Você é justamente de uma geração que teve uma série de sonhos, muitas vezes se refletia na poesia. Olhando para trás, pode-se falar em termos de desilusão, inclusive com algum efeito na própria poesia? Pode-se falar em termos de desilusão do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista do cidadão. Na poesia, não. Porque as ideologias passam e a poesia continua. A poesia, como você sabe, ela está na raiz da história de todos os povos. Antes do conto, da crônica, do romance e contemporâneo da pintura nas cavernas, existia a poesia. E começou de uma maneira curiosa. Exíodo, que é um dos portas mais antigos, ao lado do Homero, que é o número um. Exíodo, que era negro, que comprou sua carta de euforria, já nos deu um exemplo com a poesia dele, que já foi um ato de protesto. O pai morreu, tinha grandes extensões de terra, e a herança ficou para ele e para o irmão dele, e o irmão surrupiou a parte dele. E ele, revoltado, escreveu O Trabalho e os Dias. A poesia já nasceu junto com Homero. Elíada, Odisseia e Homero. Exíodo, o que chegou de Exíodo é Teogonia, A Agonia dos Deuses e Os Trabalhos e Os Dias. Que, aliás, o Platão odiava o Exíodo, odiava os poetas de um modo geral, com exceção da safra de lésbos, porque diziam que os poetas eram subversivos, misturam os deuses com os pobres mortais. Naquela época, já podia se falar em termos de subversão, quando você tinha uma perspectiva diferenciada em relação ao status quo, especificamente daquele momento. Vamos aproveitar aqui, Menezes, e falando com os telespectadores. Você quer saber um pouquinho mais em respeito de quem foi Exíodo? Então vamos conferir aqui agora no nosso programa Iluminuras. O poeta grego Exíodo viveu na Antiguidade, no mesmo período que Homero. Nos seus textos, pela primeira vez, o poeta passou a ver a si mesmo como um indivíduo que tem um papel distinto a ser desempenhado. Exíodo utilizou diversos estilos do verso tradicional, incluindo a poesia agnômica, ínica, genealógica e a narrativa. Deixa eu aproveitar, eu gostaria de mostrar para os telespectadores, nós temos aqui A Íris do Olho da Noite, que é o primeiro romance publicado do Menezes e Moraes. Do que fala? Qual o tema central desse romance? A minha literatura, de um modo geral, o tema central dela é a condição humana. É a solidariedade com quem sofre, com quem é injustiçado, com quem é excluído. Não é uma bandeira ideológica, é uma bandeira humana, como toda a literatura tem que ser. É um romance que se passa em Brasília, mais especificamente na Asa Norte, e tem um pouco da minha geração, da nossa geração, daqui da cidade. E dentro desse romance tem um livro de poesias, tem uma personagem que está lendo os poemas, a população que ela vai lendo, os poemas vão aparecendo. E é uma história de amor, não um amor piegas, mas um amor bem sucedido, como tem que ser. Não é tragédia, não é pieguiça, é uma história de amor. A visão que o jornalismo dá nessa cobertura cotidiana, e também a visão como historiador formado pela Universidade de Brasília, isso ajuda ou atrapalha em termos de poesia e também em termos de elaboração de romance? Olha, toda cultura, toda cultura que um escritor apreende, adquire, influencia de alguma maneira no trabalho dele. Porque o que é a arte, se não a identidade mais perfeita do ser humano. E essa identidade, ela precisa desse embasamento, dessa cultura. Não apenas da vivência, mas também da cultura. Porque se fosse só de vivência, como é que você iria dizer que poetas que morreram aos 23 anos... Qual é a vivência que tem uma pessoa com 23 anos? Entretanto, se conhece na história da literatura... Arrangou. Poxa! A primeira edição, melhor dizendo, da Elisora da Noite, que foi lançada em 2011, ela se esgotou. Aliás, esse é o exemplar aqui, é o único que você tem atualmente. Isso cria uma expectativa em relação à publicação do segundo romance. Aliás, ele já tem título, o próximo romance? Tem, eu não vou falar porque eu quero participar de concursos. E o editor, o Vitor Tagore, me falou que vai estar sendo a segunda edição e também virando e-book. Essa questão das mídias eletrônicas, isso parece que divide muito os escritores. Há quem resista, no sentido de ter uma apreciação pelo papel, às vezes, até como leitor mesmo, eu gosto muito de manipular o papel, mas há quem diga que é um caminho irreversível. O que você pensa sobre isso? Irreversível, mas o papel não vai acabar. Quem diz que o livro morreu, não vai viver para ver o enterro do livro. Porque é isso que você falou, há esse gosto de pegar, o tato. E o teatro? O teatro é uma linguagem... Eu gosto da linguagem do teatro. Porque ela concentra, não te dá tanto trabalho como o romance, por exemplo, de descrições, de cenário, de personagens. Porque concentra os personagens ali e cada um passa a agir e daí... O teatro é fabuloso. E a expectativa de produção de novas peças? Eu tenho uma inédita que se passa, que discute a crise do jornalismo na área da internet, que discute a invasão de terra em Brasília. Vamos ao aspecto do historiador. Alguma ambição, não sei se a palavra seria bem essa, no sentido de escrever alguma obra resgatando a própria história de Brasília, todo esse período que agora completa 53 anos? O que você diria sobre isso? Na mosca, minha ambição, meu grande projeto, minha dívida é uma história de Brasília. Estou reunindo todos os historiadores, todos os pesquisadores. A disso, Vasconcelos, até o momento, é o maior deles. Pesquisador, pesquisador. Porque ele te dá o fato, a efeméride, sem análise nenhuma. Quer dizer, nesses fatos, nesses dados, tem um monte de gente que ele documentou lá que já está no lixo da história, que depois se provou com corruptos. Então, eu me tenho como tarefa escrever uma história de Brasília. Eu não posso encerrar a entrevista sem falar a respeito de um movimento que o Menezes e Moraes participam, que temos aqui, inclusive, uma edição, Fim Capé, editada relativa ao coletivo de poetas. É um movimento de incentivo cultural, de incentivo à poesia, que já existe há 23 anos aqui na capital, não é isso, Menezes? É, eu fundei esse movimento em 1990, e nós somos pioneiros na realização de saraus aqui no Distrito Federal. E esse movimento, ele tem três destinos filosóficos. O primeiro é poesia para todos. Nós fazemos, realizamos saraus aonde somos convidados, desde que possamos, que tenhamos liberdade para recitar nossos poemas ou ler os nossos poemas. O segundo é que, em cada sarau, nós homenageamos um poeta, que a mídia ou que os estudiosos, momentaneamente, colocaram no limbo. E o outro eixo filosófico desse grupo é que nós incentivamos os poetas a decorarem seus poemas. Eu lembrei de um livro de memórias do Pablo Neruda, Confesso que Vivi. Ele conta que esteve no Rio, em São Paulo, na década de 50, no Pacaembu, no estado do Pacaembu, e pela primeira vez ele recitou sem ler. Ele recitou um poema. E ele disse que, a partir daquele momento, a poesia dele nunca mais foi a mesma. Porque a palavra falada tem um peso, a palavra cantada tem outro, a palavra escrita tem outro. Então, por isso que nós incentivamos os poetas a decorarem seus poemas. Menezes, queria agradecer muito a sua participação, desejar muita energia na continuidade, não só da produção literária, no acompanhamento das atividades jornalísticas, na visão de historiador e também muita poesia e estímulo neste trabalho do coletivo de poetas. E a expectativa para o novo romance, as novas peças teatrais, a expectativa de sair assim. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Não saia daí que o Iluminuras volta logo depois do intervalo. Eu converso com o advogado Reinaldo Domingos Ferreira, que além de atuar nos tribunais de Brasília, também é jornalista e um artista do mundo da literatura, da arte, da música, do teatro. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olá, o nosso programa Iluminuras de hoje está de volta. Nesse bloco eu converso com o advogado Reinaldo Domingos Ferreira. Antes de mais nada, agradeço a sua presença aqui no nosso programa Iluminuras de hoje. Eu disse advogado, mas na verdade poderíamos dizer que você, de certa maneira, até como o Menezes, que nós conversamos no primeiro bloco do programa de hoje, é o que, numa linguagem moderna, seria multimídia. Por quê? Além de advogado, é jornalista, foi assessor de imprensa de diversos órgãos, do próprio STJ, do Banco Central, e também milita no mundo da literatura, da música, do teatro, do cinema, inclusive autor de peças, autor de livros. Isso desde a juventude. Correto, desde a juventude. Sem pergunta. Eu luto pela cultura. Nesse país que não gosta muito nem de literatura, nem de teatro, principalmente, tanto assim que eu fico muito grato, eu que fico grato de ter essa oportunidade da TV Justiça, do seu programa Iluminuras, de me convidar como escritor e como advogado. Porque, nesse país, há muito espaço para artista plástico, há muito espaço para artista de televisão, mas para escritor é muito difícil. Então, uma oportunidade como essa é muito rara para um escritor independente como eu, que dito meus livros com meus recursos próprios. A admiração pela literatura aqui no Brasil é nenhuma, é praticamente nenhuma, pelo tamanho da população. Eu conheci muito a Clarice Lispector. Agora que a Clarice Lispector está sendo descoberta pelas nossas universidades. Por quê? Porque veio uma jornalista do Canadá escrever uma biografia sobre ela. e fizeram um filme também sobre o romance A Hora da Estrela. Mas eu, quando era jovem, nos anos 60, eu me reunia com jornalistas em São Paulo, onde comecei a minha profissão, tanto como de jornalista, como de advogado, e a gente já lia Clarice Lispector. Ficamos empolgados com a literatura dela. Uma das mulheres mais bonitas que eu conheci na minha vida. E, quer dizer, a Clarice poderia ter sido convidada por essas universidades para falar sobre a obra. Nada, nada ela era convidada e tal. E ela gostava de falar sobre a obra dela. Então, o escritor brasileiro é muito relegado. Vamos aproveitar, justamente, você fez referência. Eu vou mostrar três livros agora, porque, na verdade, são vários livros que nós temos aqui. Eu gostaria de mostrar o último livro, A Rodear Mares e Jardins, Relatos de Viagem. E o Lúlius Rey é exatamente o penúltimo livro publicado. Como eu disse, A Rodear Mares e Jardins são relatos de viagem. Lúlius Rey trata-se do que, exatamente? É uma peça de teatro. É uma peça de teatro, por isso é difícil para o público ler, porque o público brasileiro não está habituado a ler teatro. E tem aqui, além das falas dos atores, que são todas em verso, todas em verso, o livro é todo em verso, como a tragédia do Sófocles, tem as indicações técnicas para os atores e para um eventual diretor. Então, você tem toda a tragédia aqui do Édipo Rey simulada, simulada, está certo? Criticando um país, fazendo a história do Édipo aqui para um país latino-americano. Você falou a respeito justamente de peça de teatro. Antes, eu só vou mostrar rapidamente, que temos também outro livro do Reinaldo, A Mulher de Lote, também, esse é o livro que antecede exatamente Lúlius Rey, não é isso, Renato? É, Mulher de Lote já é uma, é baseado no Antigo Testamento. É aquele episódio da fuga da cidade de Sodoma em chamas por Lote e a família. Essa peça, uma peça, ela me deu muita satisfação, principalmente em Israel, porque se trata de um tema judaico e que é estudado nas escolas em Israel. Eu gostaria de mostrar também agora, aqui nós estamos em duas edições, uma que, na verdade, aqui estamos com uma edição dupla, aqui a capa dura de Dona Bárbara e Elegia ao Chapéu. Eu vou tentar mostrar aqui, para os telespectadores, a capa da primeira edição de Dona Bárbara, vou abrir com cuidado, da primeira edição que foi publicada e aqui da edição mais nova, edição mais recente, que é uma peça de teatro que foi encenada, inclusive, se não me engano, foi na Sala Martins Pena, na Sala Martins Pena, de 1983, abril de 83. E é uma peça que ela teve repercussão, me lembro bem, na época. Sim. E que ela se refere a uma paixão sua, que é Dona Bárbara e Leodora. Isso. Fala para a gente sobre ela. Eu procuro mostrar que a Inconfidência Mineira, de onde surgiu a ideia da criação dessa cidade de Brasília, que muitos omitem, não é? Mas o Juscelino se inspirou nos Inconfidentes para criar Brasília. Eu estou mostrando na peça que a Inconfidência não foi apenas uma reunião de homens, mas que havia uma mulher muito inteligente, chamada Bárbara Leodora, filha de um advogado muito rico de São João do Rei, que construiu a mais bela igreja da cidade, a igreja de São Francisco. E ela tinha cultura, ela não era como qualquer mulher brasileira da época. Ela sabia francês, ela lia os enciclopedistas, Diderot, Voltaire, e era uma mulher muito inteligente. Que os mineiros omitem isso, dizem que ela acabou louca. Ela nunca acabou louca. Ela reivindicou todos os direitos depois que o Estado confiscou todos os bens, quando o marido foi mandado para a África. Ela readquiriu e tal, e acabou de criar os filhos. Então, essa figura da Bárbara, eu procuro colocar em cena, não é? E a peça teve muito boa aceitação. É ficção. E é ficção dentro de um formalismo barroco. A peça tem uma construção barroca. Ou como era barroca o estilo, não é? E da poesia e da escultura do Aleijadinho e das igrejas de Ouro Preto. Mas justamente eu lhe pergunto, mesmo sendo ficção, particularmente sobre um ponto de vista tanto como advogado, como jornalista também e como autor, a respeito do papel que muitas vezes se atribui à literatura, ao teatro, de resgate de determinados momentos históricos, ainda que sob a forma da ficção. Eu pergunto por que, recentemente, tem-se falado a respeito de uma revisão da visão que se tem, por exemplo, de Tiradentes, que era apontado como o mais humilde, que foi condenado porque... Não era um filho de algo, não era filho de algo, como os demais que foram condenados ao degredo, ao exílio. A justiça da época não foi tão severa com os outros, como com relação a Tiradentes. E há documentos que apontam que, na verdade, não seria bem dessa forma. Ele seria uma pessoa de posses, uma pessoa de um nível cultural diferente daquele que se atribui a isso. Isso contribui ao teatro, à arte, lá tem esse papel de resgate também da história. Sim, porque quanto mais você trouxer esses assuntos históricos e políticos para o palco, o que no Brasil não existe, os atores brasileiros têm ouro a peças políticas e peças históricas, quanto mais o povo mais se conscientiza da realidade dele. E o objetivo aqui é evitar essa conscientização do povo. Você compreendeu? Então, como advogado, eu procuro a verdade, a verdade dos fatos. E eu acho que o teatro é uma tribuna maravilhosa, que é mal usada no Brasil, é muito mal usada. Os nossos atores não estudam, são muito despreparados, os nossos diretores são completamente alienados, eles tratam de assuntos variados, lá da Conchinchina, e nada daqui. Quando eles têm de fazer um filme em que tem que aparecer uma figura histórica, como Getúlio ou como Jango, é um desastre. Mas eu insisto nisso, porque são temas nossos, são temas históricos. Eu admirei, quando montei Dona Bárbara, que ninguém aqui em Brasília sabia quem era a Bárbara Eleodora. Nem nas escolas, nem nas escolas. E isso é um absurdo, porque essa cidade foi criada por um mineiro inspirado na inconfidência, como eu disse. Eu acho que nós temos que levar para o teatro a nossa história, com todas as mazelas que existem na história brasileira. A república, a colônia, tudo. Nós temos que discutir a nossa realidade. Eu vou mostrar também nessa edição dupla, é uma edição antiga, com esta encadernação de capa dura, que preserva também a capa original. Primeiro vimos a capa de Dona Bárbara e aqui a capa da primeira edição, de Elegir ao Chapéu, que também, na verdade, se trata de uma outra paixão sua, Chapéu. Chapéu. Depois do livro, meu maior companheiro é o Chapéu. A Elegir ao Chapéu foi um poema de 37 estrofes, que eu escrevi logo depois de Dona Bárbara. e foi a única vez que eu me candidatei a um concurso, porque era um concurso de uma revista de São Paulo, de poesia oral. Ora, eu, apaixonado por teatro, fiz teatro toda a minha juventude em Uberaba, então eu escrevi um poema que é um poema barroco, você compreendeu? Porque ele começa numa gradação e o poeta vai aumentando aquele tom, é como o bolero de Ravel, ele vai, está entendendo? Precisa ser falado, a leitura dele não dá a tonalidade que ele tem quando falado. É o diálogo que eu faço com o meu chapéu. E tudo que vai me passando pela visão, pelo quadro e pela memória, eu converso com o Chapéu e vou expondo. As minhas admirações por Van Gogh e toda a pintura e toda a música, essa coisa toda. Assim, discuto com o Chapéu sobre a validade ou não do plantio indiscriminado de hectares de eucalipto nos muros de pedra de ouro preto que podem afugentar os pássaros de todos os verões. Bom, infelizmente o nosso programa já está chegando no fim. Reinaldo, muito obrigado pela sua participação, eu fico muito feliz. Eu é que tenho que agradecer e muito essa oportunidade. Esperemos que em breve nós tenhamos uma nova exibição de Dona Bárbara, das suas outras peças e estaremos acompanhando aqui no nosso programa Iluminuras. Muito obrigado. Muito obrigado. E por aqui vai ficando esta edição do Iluminuras. Obrigado por estar conosco. Se você quiser, pode rever este e outros programas, tanto das edições do Iluminuras, quanto também outros programas da TV Justiça. Basta você acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado pela companhia. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri